Música Muito bem, vamos começar o Gazeta Alerta de hoje falando desse assunto que é impossível ninguém perceber, né? É impossível que ninguém perceba a quantidade de fumaça, de queimadas que nós estamos enfrentando. A população do Acre, praticamente todo, está enfrentando esse problema. A última sexta-feira não foi nada fácil para o pessoal do Corpo de Bombeiros. Nós estamos mostrando aqui diariamente, e nesse início do programa, vamos mostrar novamente a situação. Diversos focos de queimadas foram registrados na cidade. Por pouco, as chamas também não atingiram as casas do residencial Cabriúva. E mais um incêndio ali na região. Vamos ver na reportagem de Senil do Melo. A gente pode ver a quantidade de chamas intensas nesse local. O Corpo de Bombeiros já está aqui, pode mostrar ali à frente o caminhão, fazendo uma espécie de monitoramento. Aqui eu estou ao lado do Sargento Mendonça. Sargento, qual é o procedimento nesses casos? É nesse caso que a gente vai fazer a prevenção aqui, devido à área aqui do terreno, já tem uma vala aqui, fazendo a contenção. A gente está aguardando aqui o fogo se conter aqui na parte onde tem a contenção. Vários focos de queimadas. Vários. A gente já atendeu um bocado aí, mas o que deu para atender, a gente já atendeu. Está certo então, Sargento. Há muitos moradores aqui também, acompanhando. Alguns até preocupados com a possibilidade de o fogo vir e atingir as residências. Dá para se preocupar, não é, com essas chamas aí? Dá mesmo. Só que não passa para cá não, né, devido a essa vala. Bora, aqui mesmo? Preocupado, por causa das crianças, né? Por causa das crianças, a poluição da fumaça. Você tem informação de quem teria iniciado esse incêndio? Tenho não. Cheguei de trabalho e já estava assim, tocando fogo. Vem desde lá de cima esse fogo. Desde por volta de 11 horas da manhã que começou, né? Isso, diz o morador daqui, né? Como nós mostramos, o corpo de bombeiro está monitorando as chamas. Apesar do volume grande, ela não tem como passar aqui por conta dessa vala que impede a passagem do fogo. As imagens são de Michael Costa e Senildo Melo para o Gazeta Alerta.